Eurofute, né? Nove jovens brasileiros se destacando na Europa. E o Vini, o Rodrigo e o Martinelli estão estourados aí no futebol europeu, todo mundo sabe. Mas tem outros brasileiros menos badalados que estão começando a despontar por lá e que a gente deve ficar de olho atento. Então no vídeo de hoje vamos falar de nove jovens brazucas que estão começando a brilhar no futebol europeu. A gente já começa a lista com o João Gomes, né? A muralha da base do Flamengo que em 2022 se tornou peça fundamental do time que bateu o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Jogando mais pra trás no meio campo, obviamente o João Gomes não é um cara que vai estar sempre envolvido em gols, né? Mas ele se destacou muito pela sua capacidade defensiva. E no ano de 2022 ele foi o jogador da Série A que mais desarmou. Exatamente, foram 192 desarmes no ano com uma média de 3 por jogo. Ele tava se destacando tanto nessa de cão de guarda, digamos assim, né? Que o jornal Marca, quando ele tava no Flamengo ainda, fez uma análise e chamou o João Gomes de novo Casemiro. Ele foi tão importante naquele ano pro Flamengo que com 21 anos supostamente tava chamando a atenção aí de Liverpool e Lyon, por exemplo. Mas foi o Wolverhampton da Inglaterra. Também acho que se passou ali, tá ligado? Calma. Mas o João Gomes é muito pico, mas calma. A guerra que conseguiu contratá-lo por cerca de 18 milhões de euros, um pouco mais, no início de 2023. Então ele chegou no meio da temporada, né? Estreou muito bem, marcando um gol aí importante de virada contra o Southampton. Mas em geral ele foi chegando de mansinho, se adaptando e tal. E agora na temporada 23-24 é que realmente ele começou a impressionar. Titular dos Lobos na Primeira Liga até o momento, ele vem mais uma vez chamando a atenção pelo número de desarmes. Então já sabe, né? Ele vem um cabra do time adversário chegando. Já mete um bloco nele, dá um fora nele, vai expulsando ele da área ali do Wolverhampton. O João tem apenas 22 anos no momento da gravação desse vídeo e tem tudo pra só ir melhorando e crescendo lá fora, né? De repente daqui um tempinho ele tá parando aí num clube de primeira prateleira da Europa, né? E também, de repente, ganhando mais chances na seleção brasileira. Até porque se o defensivo se confirmar aí na carreira dele e continuar desarmando tão bem e tal. Quem sabe ele não pode fazer justamente o papel do Casemiro, né? Na seleção. O próximo nome aqui da lista é um caso à parte, né? O Sávio ou Savinho é um... Pô, eu amo este jogador, tá? Eu amo este jogador. É que, tipo assim, pô, é a característica de jogador que eu mais gosto, entendeu? Então, tipo assim, é fácil gostar. Pra mim, é uma parada muito mais pessoal do que... Porque ele é melhor que os outros. Ah, Renato, você gosta mais dele do que dos outros. Mas é uma parada mais minha. A característica que mais me agrada, entendeu? Bem velozes, dribladores e com ótimo cruzamento. Que já foi até comparado com o Robin por ter aquele driblezinho característico de cair na ponta direita, mas cortar pra esquerda, cortar pra dentro. Ele surgiu no Atlético Mineiro e já era considerado um dos 60 jovens mais promissores do mundo em 2021 pelo jornal inglês The Guardian. Ele tava naquele time do Galo Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil, mas diferentemente do João, ele jogou bem menos e não foi protagonista nesses títulos no Brasil, né? Saindo direto pra Europa sem ser destaque em solo nacional com apenas 18 aninhos. Em 2022, ele foi comprado pelo Troye do Grupo City, né? Lá na França. Mas sem planos de de fato jogar lá. Ele foi emprestado direto pro PSV, acabou não jogando muito, né? Foram apenas oito partidas pelo time principal, sempre entrando no finalzinho. Mas ele chamou atenção mesmo, foi na Copa do Mundo Sub-20 agora em 2023. Lá ele meteu um gol e três passes pra gol. E assim acabou depois fazendo a ponte do Troye pro Girona, outro time do Grupo City, agora na Espanha, né? Onde ele tá jogando muita bola. O Savinho é um dos principais jogadores desse Girona que tá encantando no começo de temporada, né? Chegando até a ser líder de Lari. Que loucura isso, mano. Liga nas primeiras rodadas e com o brasileiro tendo ali boas participações em gols. Quase sempre o que o Girona tava metendo gol, ou era dele, ou era passe pra gol dele, ou ele tava envolvido na jogada. Ele com apenas 19 anos tá tendo esse desempenho muito bom por um time supostamente mais limitado, só que ele já pertence ao grupo do Manchester City, né? Seria bem improvável no futuro próximo ele ganhar uma chance nos Citizens, mas quem sabe de lá do Girona ele não vai pra um clube maior já na próxima temporada. Veremos como é que ele vai render ainda nessa, né? E o vídeo aqui fala de brasileiros no futebol europeu. E pô, se você é brasileiro e gosta de futebol europeu, inscreva-se no Eurofute. É só clicar no botão vermelho embaixo do vídeo, ou pela TV, você vai no nosso ícone do canal, e vai ter a opção de se inscrever por lá. Aí você tem acesso mais fácil aos nossos vídeos, às nossas lives barra podcasts, e além disso, obviamente... Esse canal é muito bom, mano, que achado. Caramba, com o nosso trampo. Então se inscreve aí, e muito obrigado. E não é só o Savinho que tá brilhando muito pelo Rio, não, tá? Revelado pelo Coritiba, e sendo um lateral direito daqueles mais ofensivos, bem rapidinhos e tal, em 2020, o Ian Couto foi vendido diretamente pro Manchester City pelo que ele fez no Mundial Sub-17, quando foi campeão com o Braza. E tem até a história de que o Guardiola foi um campeão... Mas não sai daí, ó. ...pra atravessar uma negociação com o Barcelona, e levar ele pro City. Então ele saiu muito novinho do Curitiba, e nem conseguiu jogar na Inglaterra. Logo foi emprestado, e passou pelo Girona, né? Pelo Braga, e depois voltou pro Girona mais uma vez, onde se firmou, conquistou a titularidade, e tá sendo fundamental pro time, que acabou surpreendendo a todos aí, nesse começo de temporada. Com 21 anos, jogando muito bem, ele conseguiu até mesmo a sua vaguinha na seleção do Fernando Diniz. Exatamente, o Ian Couto já fez a sua estreia pela seleção principal, e chamou atenção não só pela bola jogada, mas também pelo Vizu, já que apareceu com o cabelo rosinha ali, no estilo Tão Hernandes, né? Mas, pô, é muito bom ver laterais brasileiros se destacando em alto nível, porque as laterais da seleção brasileira são uma carência que a gente tem tido já há muitos anos. Tem sido uma posição problemática, né? Mas, por sorte, parece que estamos tendo aí uma boa safra, pelo menos, na lateral direita. Mas você sabia que, na verdade, antes mesmo de virar profissional, quando o Wanderson tava no Rio Branco do interior paulista, diz a lenda que ele era um bom meia? Exatamente, parece que o cara jogava de segundo volante. O Wanderson era meio campo. Só que devido a uma necessidade do time na época, ele teve que quebrar uma ali na lateral direita, e acabou se firmando na posição. E aí, jogando por ali, parece que vários clubes grandes do Brasil se interessaram pelo cara, mas foi o Grêmio que o levou em 2020. Ele foi estrear profissionalmente em 2021, e acabou virando o xodó da torcida por ser novinho e dar a vida em campo, sabe? Era uma criança. A gente parece ser muito técnico e inteligente também. E mesmo com o Grêmio sendo rebaixado em 2021, ele se destacou tanto que partiu direto pro Mônaco, um time que a gente sabe que ama desenvolver jogadores jovens. É só pegar o exemplo do próprio Mbappé, que é da base do Mônaco, né? Ou de tantos outros como Bernardo Silva, o próprio Fabinho, que chegou como lateral direito e acabou se tornando lá um dos grandes volantes do mundo. E a ida do Wanderson pro Mônaco foi bem calculada, ele queria mesmo um lugar onde ele pudesse se desenvolver e estar sempre jogando, né? E atualmente diz a lenda que Barcelona e Manchester United... Pra mim, esse tipo de transferência faz muito mais sentido, mano. Muito mais sentido, mano. ...ostrar um interesse na contratação do brasileiro, que inclusive também foi convocado pelo senhor Fernando Diniz, porém acabou sendo cortado por uma lesão. É mais um cara que tem tudo pra continuar evoluindo e quem sabe, num futuro próximo, a gente não vê uma disputa na lateral direita justamente entre Wanderson e Ian Couto. Outro que merece um destaque na nossa lista é o zagueiro Nathan. Ele é formado pela base do Flamengo. Pô, essa venda do Flamengo eu achei doideira. ...fô se destacando quando ele foi pro Red Bull Bragantino, um clube que tem aí conseguido resultados cada vez melhores, né? Tanto a nível nacional no Brasileirão, quanto também internacional, como, por exemplo, com a campanha boa na Sul-Americana. Aí, beleza. Ele se destacou bem no Massa Bruta, né? E, ao mesmo tempo, o Nápoles estava sendo campeão italiano com um monstro de zagueiro chamado Kim Min-J. Quando acabou a temporada 22-23, o Bayern de Munique cresceu o olho pra cima do Kim, levou o coreano, e aí o Nápoles precisava de um substituto e foi justamente atrás do Nathan. Ele chegou tem pouco tempo, mas já parece estar ganhando a confiança do treinador, sendo titular absoluto nos últimos jogos e parece que ganhou de vez a posição, porque, por exemplo, em jogo de Champions contra o Real Madrid, tipo assim, um dos grandes jogos da temporada do Nápoles, ele foi titular, jogou o jogo inteiro. Ele não parece ter sentido a pressão, não, já que mesmo com a derrota por 3x2, foi um dos melhores em campo. O Flamengo, ele era tenebroso? Pô, eu não sei, né? É que eu acho que, às vezes, o peso do torcedor apaixonado mascaram um pouco as atuações e eu acho que ele era muito novo também, tá ligado? Eu já tinha visto torcedores do Flamengo falando bem dele em muitas situações e, pô, hoje em dia eu vejo, toda vez que essa venda é debatida, algumas pessoas puxando pra esse lado de que o moleque era bagre no Flamengo. Eu não acho, não, mano. E acabou, inclusive, sendo eleito o melhor jogador do Nápoles no mês de setembro de 2023 pelos próprios torcedores. Não deve mais sair do time, né? E se ele seguiu o roteiro do Kim Min-J, daqui um pouquinho já ele ia estar sendo especulado em outros grandes clubes e, quem sabe, também não é mais um cara que vai acabar recebendo uma vaga e uma chance na seleção em breve. O próximo nome da lista também se destacou contra o Real Madrid, mas eu diria que é o caso mais curioso aqui, cara. É muito legal, se liga. O camarada chamado Samuel Lino saiu do interior de São Paulo jogando pelo São Bernardo na Série A2 do Paulista com apenas 19 anos pra fazer um caminho muito incomum. Ele não foi pro outro time brasileiro que joga na Série A, por exemplo, não. Ele foi pro Gil Vicente de Portugal. E lá ele jogou em praticamente todas as posições do ataque porque atuou na ponta esquerda, na ponta direita e também foi colocado centralizado. O início em Portugal foi um pouco lento com apenas dois golzinhos na temporada 19-20. Mas ele ia impressionar mesmo nas duas próximas temporadas por lá. Somando 25 gols e seis passes pra gol nesses... 25? Caralho, 31 participações diretas em gol. Dois anos. Sendo então contratado pelo Atlético de Madrid que logo emprestou ele pro Valencia por não ter vaga pra estrangir na época. Ele foi bem no Valencia e voltou pro Atlético agora na temporada 23-24. dessa vez pra jogar e rapidamente tem conseguido conquistar o seu espaço, tá? Sendo titular em jogos de Champions League e participando muito bem de gols e inclusive com uma baita assistência no derby de Madrid contra o Real. E no melhor estilo Simeone ele sofreu uma mudança de posição porque tu pensa bem um ponto esquerda beleza, o cara joga por ali. Pra recuar ele pra meia esquerda é dois toques, né? E aí da meia esquerda pra ala num esquema com três zagueiros pô, é muito de boa. Só que daí na hora de defender o ala tem que descer e fica naturalmente como lateral esquerdo e é mais ou menos de lateral ou ala pela esquerda que o Samuel Lino tem atuado principalmente. Ele não é uma super promessa de 18 anos e tal o cara tem 23 mas ainda assim obviamente é uma idade muito boa tem muito pra evoluir e tu pensa que o mental desse cara deve ser absurdo porque em quatro anos ele saiu da série A2 do Paulista pra jogar num dos principais clubes da Espanha, pô. E como a gente tá sempre falando de seleção aqui, cara pro Samuel Lino disputar uma vaga na ponte esquerda do Brasil estaria bem complicado, né? A gente tem o Vini Júnior e o Martinelli só, entre outras opções. Mas quem sabe como lateral esquerdo? Vai que, né? O Samuel Lino é muito polivalente vocês viram que ele pode fazer uma porrada de posições diferentes e tem técnico que gosta muito disso então, quem sabe? E diz o ditado que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar mas isso certamente não vale pra Vila Belmiro. O Santos sempre produz bons jogadores e a gente sabe muito bem, né? Nos últimos anos a gente já teve o Neymar o Rodrigo e tem até o Marcos Leonardo aí que deve sair pra Europa em breve mas outro menino da Vila que tá surgindo aos poucos é o Ângelo Gabriel um ponta habilidoso ele começou muito precoce na carreira estreando no profissional com 15 anos e no momento da gravação desse vídeo ele tem apenas 18, né? Ele não conseguiu ter um grande destaque no Brasil mas já foi vendido pro Chelsea direto e pra temporada 23, 24 o técnico Pochettino colocou o Ângelo Gabriel pra atuar nos amistosos de pré-temporada inclusive ele deu uma baita assistência, né? Mas não ficou por muito tempo nos Blues e como é de praxe também acabou sendo emprestado por um time menor e partiu pra Ligue 1 pra jogar no Strasbourg onde vem impressionando ele tem jogado quase todos os jogos que pode muitas vezes como titular e tem sido destaque da equipe já ganhando o prêmio de melhor da partida e até foi eleito o melhor jovem jogador de setembro lá na Ligue 1 aos 18 anos ele é o mais jovem dessa lista e também o cara que teve menos tempo pra mostrar o seu futebol na Europa, né? Porém, se continuar evoluindo dessa maneira quem sabe num futuro ele não ganha uma chance num time mais importante ou de repente até ganhando seus minutos no Chelsea começa a se desenvolver na Inglaterra veremos Por falar em Inglaterra por lá joga o primeiro centro-avante dessa lista o João Pedro ele é um atacante que tem tido uma evolução bem interessante nos últimos anos, né? É um nove daqueles esguios meio altão e magrão e tal mas que também tem drible tem velocidade e apesar de finalizar bem também sai muito da área muito móvel, saca? Ele chegou a jogar de ponto esquerda quando surgiu no Fluminense lá em 2019 e foi vendido pro Watford da Inglaterra antes mesmo de estrear pelo profissional do tricolor mas antes de ir fez um baita ano pelo Flusão isso que eu ia falar ele jogou ele foi vendido mesmo cedo mas ele chegou a jogar no Watford foi chegando de mansinho ganhando seu espaço e tal até que na temporada 2021 ele foi fundamental e meteu nove golzinhos pra ajudar os Hornets a subir pra Premier League no alto escalão não foi tão bem assim enfrentou um rebaixamento com o time dele e se destacou mais uma vez na segunda onda inglesa o que chamou a atenção então do Brighton pois é o Brighton vocês estão sabendo que tá com uma política muito boa de encontrar alguns jovens desconhecidos e permitir que eles se desenvolvam e mostrem o melhor do jogo dos caras como foi o caso do McAllister também do Caicedo e que pode estar sendo o caso do João Pedro ele joga com a nove é o número dele mas tem sido um cara muito móvel que pode atuar como centroavante mas que sai bastante da área pra armar jogadas e coisas do tipo as vezes como se fosse um meio atacante e fez gols importantes por exemplo na Europa League a gente quando fala do novo nove da seleção pro futuro vai pensar em quem? pô no Hendrick no Vitor Roque e no Marcos Leonardo mas com 22 anos seria loucura a gente mas eu acho que os três vem na frente do João Pedro tipo assim num momento mas tipo assim num eventual futuro na minha mente os três vem na frente do João Pedro e eu acho o João Pedro pica tá ligado? mas pô desconsiderar o João Pedro até porque ele é um cara que tem uma versatilidade muito boa tem mais experiência que esses outros que a gente citou aí então de repente ele não mereceria uma vaguinha na seleção pelo menos pra teste se o Matheus Cunha pode ser convocado amigo por que não o João né? e por último a gente vai falar de mais um jogador que foi pra Europa depois de se destacar pelo Curitiba tá? é o ponta Igor Paixão ou como eles chamam nas transmissões internacionais aí de gringos né? em 2021 com apenas 21 anos de idade ele meteu 10 gols na temporada e ajudou o Curitiba a subir pra primeira divisão e aí logo em 2022 já foi vendido pro Feyenoord se tornando a maior venda da história do Coxa e a paixão pela pelota não diminuiu quando ele chegou na Holanda não com 7 gols e 5 passes pra gol na área de Vise contribuiu demais especialmente no final da temporada pro Feyenoord desbancar o Ajax e o PSV e ser campeão pela 16ª vez no holandesão na temporada 23-24 o paixão se fixou no time do Feyenoord como titular absoluto de um time que tá muito bem brigando pra ser campeão holandês mais uma vez e de repente ser uma surpresa na Champions outro detalhe bacana sobre o camarada é que ele é de origem quilombola e é muito legal ver um brasileiro representar tão bem as suas origens e a sua comunidade e mal de atacante a seleção não tá o único problema é que a concorrência na ponta esquerda é pesada então pro Igor que é baixinho tem 1,68m talvez seja um lance de tentar mais se fixar na ponta direita eu acho que a gente tá mal de atacante pra régua que a gente sempre teve mas não pra próxima safra no momento olha a seleção atual acho que a gente tá mal pra régua que a gente sempre teve é que ali a vaga tá mais aberta claro que nesse vídeo a gente resolveu fugir um pouco dos mais consolidados brasileiros estamos falando de caras que estão surgindo agora e também evitamos falar de alguns que não conseguiram jogar tanto na temporada pelo menos até o momento da gravação desse vídeo como o ex-zagueiro do Corinthians Murilo que tá no Nottingham Forest tem muita gente de olho no cara já mas diz pra gente nos comentários se ficou faltando alguém algum brazuca que tá indo muito bem nesse começo de temporada e que poderia ter entrado aqui na lista se você curtiu o vídeo deixa o likezão que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente e aí e aí